Então, da questão de você ser um cristão e você ter que, cara, lidar com tudo que um adolescente cristão lida, um jovem cristão lida, um cristão lida na vida, porém, o que foi mais difícil para... Porque teve horas difíceis, horas que você falou, cara, preciso guardar meu coração com isso. O que foi mais difícil guardar o coração? Foi com as tentações da questão da juventude ali, tanto de rolê e de menina que devia aparecer, foi a questão da fama, foi a questão da grana, foi a questão... Qual desses pilares que você considera assim, cara, esse aqui foi... Brunão, o mais difícil é o primeiro encontro com o desconhecido. Boa. Então, primeiro, renovação de contrato, minha primeira renovação de contrato. Então, passa de um contrato de X para 18X. Caramba, é... E agora, né? O que é que eu faço com isso? Renovei o contrato, o pai que... Quanto vocês comigo não moraram, tá ligado? Daqui, na hora que eu vim para o hub, 30X... Saiu de 30 para 150. 30X tudo, né? X tudo. Muito bom. Aí cheguei para o meu pai e falei, pai, demais, pô, legal, amanhã eu quero comprar um carro. Aí ele... Calma aí, senta aqui. Ah, você já bateu nessa, já? Já? Primeira coisa. Não, bom. Com quantos anos? Primeira coisa, com 18 anos? Eu com 31 sou assim, imagina ele com 18. Primeira coisa. A gente na firma com o 13º, né? Dois palitos. Nossa, eu vou meter um porte. 12 mil reais. Aí ele falou, senta aqui, deixa eu te explicar. A gente tem outros planos, o dinheiro é seu, não é da família, mas para você entender. Você não gostaria de mudar de apartamento? Que a gente fosse para um apartamento melhor e tudo mais. Então, vamos guardar, vamos juntar, a gente tem outras ideias. Dinheiro, a gente pensa a longo prazo, não a curto. Você vai comprar seu carro, só não acha que agora é o momento, tudo bem? Então, eu falei, não, pô, legal, entendi. Você compreendeu de boa. Então, entendi. Então, é alguém ali que está cortando as suas asinhas, que te confronta, principalmente com relação à sua identidade. Então, tem que ser alguém que te conhece muito. Com certeza. Porque tem que ser alguém que sabe que você está saindo daquilo que você não é. Fala assim, hum, ele está saindo um pouco daquilo que eu sei que ele não é. Então, mas é esse confronto com o desconhecido. Então, para mim, aquilo era muito desconhecido. Então, você vai numa festinha e, pô, a menina da festa olha para você. Você fala, hum, tem já uma... Antes eu chegava, ninguém olhava. Agora você chega e a principal... Então, é o primeiro contato ali com o desconhecido. Então, esse é o momento de... Calma aí, deixa eu ter essa consciência, entender onde isso se encaixa realmente naquilo que são os meus princípios e valores e, principalmente, no centro da vontade de Deus. Só que está, não está. Então, por isso que a meditação na palavra, ter o entendimento da palavra de Deus é fundamental para todo cristão. Então, porque ali vai te balizar já. Quando a gente fala assim, ah, eu quero muito saber a vontade de Deus para a minha vida. Começa ali. Ali já tem muito da vontade de Deus para a nossa vida, já está ali. Então, a gente quer sempre alguma coisa muito... Um milagre, uma visão, um anjo do céu. Cara, eu tenho uma caminhada... Eu tenho 40 anos de vida cristã. Eu nunca vi um anjo, assim. Nunca tive experiência sobrenatural nesse sentido, sabe? De visão aberta e tudo mais. Nunca tive. Mas tenho muito essa sensibilidade... Presbiteriana, assim, né, Bruno? Da voz, do espírito, realmente, de todos esses direcionamentos. Então, acredito que a palavra ali sempre foi esse balizador. Então, tenho muita consciência daquilo que a palavra diz para... Amém. Para entender qual é o... Está no centro da vontade de Deus é o que eu mais quero. Amém. Boa. E, Cacá, a questão do business do futebol. Por exemplo, eu estava conversando com o meu cunhado, ele já foi jogador. E aí, a gente estava conversando, ele falou... Cara, hoje é tudo empresário, Bruno. Se não for um empresário, não tem como. Hoje tem cara que é malemar. E tem menino que, às vezes, é muito bom, mas se não ter o empresário certo, não vai chegar e tal e tal. Isso é verdade? Não é verdade? Como é que... Tem como alguém ser muito grande no futebol sem ter tido um empresário? Ou o caminho com os clubes, geralmente, são os empresários mesmo? Acho que mudou muito hoje. Hoje, antigamente, tinham as chamadas peneiras, né? Hoje em dia, isso é cada vez mais difícil, é mais por indicação. Mas, se o menino é bom, em algum clube ele vai cair. Você pode ter certeza que em algum clube, ou através do empresário ou não. É que hoje, os empresários também, eles estão cada vez mais... Pegando cada vez mais cedo. E é um mercado que eles... O empresário, ele não tem segurança nenhuma também, nessa idade. Porque ele faz um contrato ali com a família, mas é um contrato que não tem nenhuma validade. Porque o menino não pode, nessa idade, também ter esse... Ter contrato. Ter esse contrato. Não pode ter esse vínculo nenhum com o empresário. Qual que é a garantia do empresário, então? Cara, é a confiança. Da família. Da família. É a confiança de que, olha, eu estou investindo em você no momento que você ainda não é nada assim. E, em geral, essa confiança é suprida? Cara, acontece muito de ilusão. Eu tenho um menino, chego o Brunão e falo assim, cara, vou investir em você, tenho contatos na Europa e tudo mais. E a família vai embora. E não tem nenhuma segurança. Jurídica, não tem nenhuma segurança. Mas acontece muito. É que hoje, os empresários, eles estão pegando cada vez mais cedo os meninos. Então, até por essa questão de estatística, de informação, de todo mundo ter esse contato muito mais cedo, acabam que esses meninos são mapeados mais cedo e os empresários pegando cada vez mais cedo. Então, na verdade, está mudando um pouco o modelo, né? Antigamente tinham essas peneiras, tinham clubes sociais que acabavam formando um pouco, escolinhas de futebol que hoje cada vez menos, né? Hoje a escolinha é muito mais para entretenimento do que para formação. Então, os clubes realmente são os maiores formadores e os empresários são agentes importantes desse meio. Mas, de novo, trazendo para aquela perspectiva, a gente acaba... Hoje a gente vive num mundo tão crítico, né? Que a gente acaba... Tudo a gente traz para um lado negativo e crítico. Tem muito empresário bom. Tem muito empresário honesto. Tem muito empresário cristão. Tem muito empresário com princípios e valores que ele não está ali para ganhar dinheiro. Que ele está ali porque ele acredita na formação do ser humano. Como toda profissão. Como toda profissão. Então, ele acredita muito. Então, tem muita gente séria também que... Tem vários jogadores que se colocam nesse papel também, de tipo... Tem. Mentorear, né? Investir. Vou me tornar empresário de tal menino porque eu vi que tem futuro. Ou vou ser um investidor da carreira? Que eu não sei se mistura, se é a mesma coisa. Tem. Tem muita gente... Hoje tem vários modelos, né? Tem aquele que cuida de toda a gestão do atleta. Porque hoje o atleta, ele não é só um atleta. Ele virou... Hoje um clube de futebol. É um clube com várias empresas dentro. Então, cada atleta é uma empresa. Então, o cara que tem marketing, é um cara que tem rede social. É um cara que tem... É um prestador, quase. É quase um prestador de serviço. Então, ter esse... E que às vezes ganha muito mais com a publicidade do que no próprio time, né? Salário, né? O próprio salário. Até tamanho de rede social. Às vezes, um atleta que está ali no clube, ele é maior do que o clube nas redes sociais, né? Então, tem essa... Saber como lidar com isso hoje no modelo de negócio de futebol é uma coisa bem interessante. Então, hoje, todo esse contato com os atletas... Então, a importância do empresário, do parente, do familiar... Ele precisa ser um profissional da área. Não dá mais para ser uma coisa amadora, realmente, de... Ah, vai tocando aí, vamos ver o que acontece. Precisa ser uma coisa planejada, plano de carreira. Eu acho que isso é legal. Em geral, a família se envolve nessa administração ou, às vezes, não? Deixa com o empresário em si? Não tem regra. Não, né? Depende. Tem parentes que gostam de se envolver, tem famílias que não, tem pais que são presentes, tem pais que precisam trabalhar, precisam fazer outras coisas para suprir a família. E não quer se envolver mesmo. E não quer, prefere dar essa gestão para outra pessoa. Tem outros parentes que acabam se envolvendo, primos, tios, alguém da família. Não tem muito regra. Mas, na grande maioria das vezes, é a pessoa de confiança que o atleta tem. Que é o familiar. Então, ele acaba sendo um familiar. É, até porque tem que tomar cuidado com os maus empresários também, que estão por aí. Da forma que a gente fala que tem os bons, tem os bons também. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. E essa... Tem que tomar muito cuidado. Obrigado.